Paz e paz, amados, em Cristo Jesus, povo abençoado, lavado e remido, povo escolhido para morar nos céus. Louvemos a Deus por mais essa oportunidade que está nos concedendo, para juntos estarmos falando da grandeza do Senhor e sendo abençoado. Bom dia, povo abençoado! Bom dia, povo maravilhoso! Povo de Deus! Eu louvo ao Senhor porque Ele está no nosso meio, fazendo a vontade dEle. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Bom dia, José Vilma! Bom dia, Ivanilde! Glória a Deus! Que Deus possa nos abençoar nesta madrugada maravilhosa que Ele está nos concedendo com vida e saúde. Eu agradeço a Deus por estar aqui, queridos, porque muitas pessoas com certeza gostariam de estar no meu lugar, mas a eles não foram concedidas essas bênçãos. E o Senhor deu-nos o privilégio de sermos escolhidos dEle para falar com Ele todas as madrugadas. E nós louvemos a Deus por essa oportunidade tão grande que Ele tem nos concedido. Bom dia para você que já está na live! Bom dia para você que vai chegar daqui a pouco! Oi, Jesco Rana! Que bom que você está aí, querida! Que Deus te abençoe você, a Helena e o seu esposo! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor nosso eterno e poderoso, Criador dos céus e a terra! Que bom nós estarmos começando o nosso dia na presença do Senhor! Que maravilha que o Senhor concedeu a nós para nós estarmos aqui com vida e saúde! Bom dia, Lígia! Minha sobrinha lá de São Paulo, que bom que vocês estão chegando aí para orar comigo! Confesso a vocês que vocês são o motivo da minha felicidade e da minha alegria para nós estarmos aqui realizando esta live que Deus tem nos concedido o privilégio, tem honrado a nossa fé e confiança, tem nos dado bênçãos! Só de nós estarmos aqui com vida e saúde, com certeza, é uma bênção muito grande que Deus está nos concedendo! Muitos, muitos, muitos gostariam de estar aqui, mas não foram convidados, não foram escolhidos! E você que foi escolhido de Deus para orar nessa madrugada e receber as bênçãos de Deus, Deus, acredite, Jesus te ama, Jesus quer o de melhor para a tua vida, para a tua família, Jesus quer te dar a grande vitória que Ele tem para nos oferecer! O celeiro de Deus está cheio, com muitas bênçãos, para dar àqueles que buscam, àqueles que pedem, àqueles que vão receber! A palavra de Deus é clara quando diz que tudo o que pede, recebe, todos que buscam encontram, e todos que batem, a porta há de se abrir! Então, meus amados, nós estamos aqui para isso, para buscar o Senhor, enquanto nós podemos achá-lo, para invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto, e Ele está bem pertinho de você agora aí, nesse momento, Ele está bem do teu ladinho, basta você acreditar, basta você buscar com amor, com coragem, acreditando no impossível de Deus, que Deus vai realizar grandes obras na tua vida. Eu vi ali a Jéssica, a Débora Rana, Oi, Débora, que maravilha, que bom que você está aí do outro lado! Bom dia para a Paula, bom dia para o Alain! Ô, Glória! Que Deus abençoe esses amados irmãos, em nome de Jesus! Que bênção estar aqui com os irmãos, que maravilha! Saber que os irmãos estão aí do outro lado, para orar conosco! Compartilhe a live aí! Está faltando muitas pessoas, está faltando várias irmãs e irmãs para orar conosco! Cadê o Marcos Gobi? Cadê a Patrícia? Cadê a Cristina? Cadê a Helena? Cadê a Jane Carvalho? Cadê a Miriam Bispo? Cadê esse pessoal para orar conosco? Louvado seja o nome do Senhor! Cadê a Gislaine? Cadê a Caroline? Glória a Deus! Eu creio muito na graça divina, queridos! Eu creio muito no poder de Deus, no poder da oração! Eu creio muito que quando nós estamos na intimidade com Deus, nesses momentos tão oportunos que Ele nos oferece, eu sei que muitos milagres acontecem! Deus não resiste o clamor de um fiel, Ele levanta no trono! Você é capaz de fazer Deus levantar no trono? Porque tu és o escolhido dEle! Ele tem prazer em te abençoar, Ele tem prazer em lhe dar oportunidade, Ele te convida e você não pode deixar escapulir essas oportunidades gloriosas! Bom dia, Gislaine! Bom dia pro Roberto, pra Caroline! Cadê a Caroline, hein? Glória a Deus! Osney Ferracioli! Bom dia, meu amigo, meu irmão, meu parceiro! Que bom que você está aí! Cadê a Adriana? Cadê a Isabela, hein? Está por aí? Louvado seja o nome do Senhor! Tivemos ontem, no culto de ação de graça do pastor Jaime, pensa num culto abençoado, que testemunho glorioso! Pensa nas bênçãos que nós recebemos ali naquele lugar! Deus foi honrado ali, foi exaltado ali, foi glorificado ali! Um povo abençoado, um povo de fé! E eu louvo a Deus e agradeço a Deus por aquela oportunidade também! Que Deus possa abençoar as nossas vidas! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Glória a Deus! Que Deus estenda as mãos poderosas sobre nossas vidas! Olha a Adriana aí, foi só eu falar, ela apareceu! Oi Adriana, bom dia minha linda! Que Deus te abençoe junto com seu esposo Osney, a Isabela! Que Deus abençoe essa casa, essa família maravilhosa, essa família abençoada que vem para orar conosco! Que Deus seja glorificado em nosso meio, queridos! Deixa eu ler aqui o nome das pessoas para quem nós vamos orar e nós continuamos orando para as pessoas que ainda precisam da graça de Deus! Vamos orar para a Francisca, para o Isaac, para o Alain, para o Márcio, para a Aparecida, para a Lucimeia, vamos orar para o Josimar, Conceição Diniz... Deixa eu trocar uma musiquinha aqui, queridos! Vamos orar para o Joaquim Ursino, nós vamos orar para a Dália, para a Vanessa, para o Danilo, para o Henrique, vamos orar também para o pastor Jaime, que deu um testemunho lindo, maravilhoso no culto de ontem, vamos orar para a sua esposa, Mara, nós vamos orar também para a Adriana Ribeiro, para o Enzo, para o Álvaro, para a Isadora, para a Nislei, vamos orar para o pastor Julindo, vamos orar também para a Maria Raimunda, para a Miquelânia, quero orar também nessa madrugada para o Gilberto Mantovani, vamos orar para a Isabela Ferracioli, vamos orar para a Ducarmo, para a Zefinha, para a Yasmin, para a Maria Helena, para a Linda Alci, vamos orar para a Patrícia Cardoso, para a Gisele Souza, para o Erivelto e para o Gabriel, vamos orar para a Daphne, vamos orar também para o Sérgio, para a Patrícia, para o Lucas, para a Beatriz, vamos orar também para o José Vidal, para a Marli, para o Hugo, para o Ronaldo de Lima, para a Michelle e para todos vocês que estão aí conectados, estou vendo a foto da minha cunhada ali, a Cristina, lá de São Paulo, e também estou vendo ali a Dália, e a Dália que está ali mesmo? Glória a Deus, a Cristina, minha cunhada, está lá, em São Paulo, orando conosco, que Deus abençoe ela, o seu esposo, o seu filho, quem mais que está aqui? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, aquela bênção que você está precisando? Tenha fé. Quem sabe hoje é o dia da sua vitória, o dia de você receber, porque Deus tem os seus planos, seus projetos, Deus tem o seu dia, a sua hora, o seu momento, de abençoar as pessoas. E às vezes, você não percebe, mas talvez seja hoje, agora, nesse momento, o dia da sua vitória e da sua conquista. O dia do seu sonho realizado. O dia das portas do céu se abrirem, e as bênçãos derramar sobre você. E Deus tem bênção grande para lhe dar. Deus tem coisas maravilhosas para te dar. E Deus quer revelar para cada um de nós, algo forte e extraordinário, aquilo que subiu ainda no coração do homem, aquilo que nenhum ser humano percebeu ou conhece. Deus quer revelar para nós. E Deus vai fazer o de melhor para cada um de nós. Eu começo a imaginar um filho clamando ao pai, e o pai não resiste, o pai abre a porta que está fechada para seus filhos. As vezes, amado, nós pensamos, eu já cheguei a pensar isso, quando eu passei por prova, luta, tribulação, e eu pensei, se o meu pai estivesse aqui, era diferente. E sabe quem eu ouvi falando isso, no culto de ontem? O pastor Jaime. E é uma verdade, queridos, quando o pai está próximo, quando o pai está perto, a segurança, a confiança é diferente, é maior. Porque o pai cuida, porque o pai faz de tudo para resolver os problemas do filho. Agora imagine o pai nosso que estás nos céus, que santificado seja o teu nome. O que ele não faz para abençoar, para servir um dos teus filhos? Deixa eu ler aqui na palavra de Deus, queridos. Romanos, capítulo 5, versos 1, diz assim, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança tem que ser a última que morre. já pensou a coisa linda? Que versículo, se você gravou o que eu li aqui, se você colocou aí no seu coração, queridos, você vai fazer as coisas certas, vai andar no caminho certo, na direção certa, e Deus vai te honrar. Você vai receber o melhor de Deus, porque Deus te ama. Coloca aí o seu copo com água, peça de roupa, fotografia de alguém, o documento de quem está desempregado, de quem tem uma causa na justiça, de quem precisa resolver algo. Coloca aí, queridos, aquilo que você deseja que Deus realiza, bênção na sua vida, a chave do seu carro, da moto, do carro, da casa. Coloque todos os objetos aí que você quer, e nós vamos estar orando. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Deus ouve as pessoas que buscam, que oram, que clamam. Então, Ele vai te ouvir e vai te abençoar. Eu agradeço a Deus, queridos, por estar aqui mais uma vez. Convido e saúde na presença dEle. Eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Que prazer, que alegria quando nós temos a família inteira na presença de Deus, servindo a Deus, servindo ao Senhor na igreja, cantando, adorando, louvando, pregando, orando. Que bom que todos tivessem esse privilégio. Mas Deus vai te honrar nesta noite. Deus vai realizar um grande milagre na sua vida. Já começa a te dizer, tome posse aí já da tua benção. Começa a já decretar a tua vitória. Começa a preparar o testemunho que Deus vai te abençoar. Soberano e eterno Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia, Deus de amor e bondade. Mais uma vez, nós estamos aqui, e eu te agradeço por mais essa oportunidade, por mais esse dia de vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela nossa família, pelos nossos celeiros abastecidos, pelo pão sobre a mesa e nossos salários. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, por eu ter uma família abençoada, te servindo na tua casa. Eu te agradeço, meu Deus. às vezes, não somos merecedores, mas o Senhor nos ama de uma forma tão grande, tão especial, que o Senhor dá até aquilo que nós não merecemos. Eu creio, Senhor, que o Senhor está, nesse momento, derramando bênçãos sobre esses irmãos e irmãs que estão orando comigo. Eu creio que milagre está acontecendo. Creio que o Senhor está resolvendo problemas agora. Creio que o Senhor está entrando nas causas impossíveis e também está entrando nas causas que estão na justiça. Meu Deus, eu quero interceder agora em favor do Joaquim, meu cunhado, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre ele. Dê a tua graça, meu Pai. Cura ele para a glória e honra do teu nome. O Senhor é o Deus poderoso. o Senhor realiza milagres do impossível. Aquilo que os médicos não conseguem, aquilo que os médicos não fazem, o Senhor há de fazer por nós. Entra, Senhor, na nossa guerra, na nossa batalha, peleje por nós. Somos fracos para enfrentar o adversário, o inimigo. Mas o Senhor, estando do nosso lado, somos mais que vencedores. o Senhor é que luta por nós, o Senhor é que derruba o adversário, o Senhor é que põe o adversário para correr, o Senhor é que nos dá saúde, o Senhor é que nos cura, o Senhor é que nos liberta, o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que atravessa o vale da sombra da morte do nosso lado, o Senhor é que nos ajuda a atravessar o mar por sobre as águas, o Senhor é aquele que nos ajuda a passar pelo deserto. E nós chegamos do outro lado vitoriosos porque o Senhor está conosco. Eu me lembro, o Senhor, quando o Senhor tirou quase três milhões de pessoas do Egito, pessoas que te serviam, que te serviam, pessoas que te adoravam. E o Senhor esteve do lado deles todo momento. O Senhor fez uma nuvem para cobrir eles no sol escaldante do deserto. O Senhor se transformou numa tocha de fogo para iluminar o caminho deles, para eles caminharem de noite. Meu Deus, quantos privilégios esse povo tiveram. E eu tenho o privilégio e te agradeço por ter me levado lá no Monte Sinai, aonde três milhões de pessoas ficaram no vale aguardando Moisés que subia no monte para buscar a presença do Senhor, para falar contigo. E o Senhor respondia, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, como o Senhor é poderoso. E o Senhor conduziu aquelas pessoas sem deixar que nenhum deles passasse fome no deserto. Mas eles ficaram quarenta anos, meu Deus, ali, caminhando. A Tua palavra diz que a roupa deles não envelheceram, os sapatos não estragaram, mas eles foram desobedientes, mas eles braçemaram contra o Teu poder, mas eles não acreditaram na Tua promessa e pereceram sem poderem entrar na terra prometida. Oh, meu Deus, eu Te louvo, Senhor, bendito seja o Teu santo e poderoso nome. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela graça alcançada, pelas bênçãos, pela vida de cada irmão que está aqui. Que o Senhor cura o pastor Jaime por completo, meu Deus. Que o Senhor abençoe esses irmãos que oram comigo toda madrugada, essas pessoas que não medem esforços, que não sentem canseira, que estão aqui para ser abençoados, que vão começando o dia na Tua presença, isso não tem preço que pague, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Eu louvo, Senhor, o Teu nome. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Glória seja dada ao Teu poderoso nome. Obrigado, Jesus, por estar em nosso meio, intercedendo ao Teu Pai por nós, sentado à bestra do Trono do Teu Pai. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui nos guiando, nos protegendo e nos guardando. as pessoas, meu Deus, não conseguem enxergar aquela multidão de inimigos tentando tirar a nossa paz, roubar o nosso sossego, tentando nos derrubar, nos tirar da Tua presença. Mas eles também não conseguem ver carros e cavalos de fogo ao nosso redor, nos protegendo, assim como aquele jovem Senhor não contemplou os anjos de Deus em favor deles, precisou o profeta pedir para que o Senhor abrisse os olhos dele, para ele poder contemplar os carros de fogo, cavalos e cavaleiros, protegendo aquele lugar, aquela cidade, aquele profeta, aquele jovem. meu Deus, entra nas causas que estão na justiça, nas causas impossíveis, abençoa Teus filhos, dê-nos a graça, dê-nos o Teu amor. Pai, nós precisamos muito da Tua misericórdia e da Tua bondade, nós precisamos muito das Tuas bênçãos, que elas nos alcance nessa madrugada. Que o Senhor abra a porta do emprego a quem estiver buscando essa oportunidade. Que o Senhor abençoe o lar, a família dessa irmã que ora comigo, o seu esposo, os seus filhos. Abençoe esse irmão que ora comigo, a sua esposa, os seus filhos. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida profissional de cada um dos Teus filhos, o salário e o emprego. Que o Senhor abençoe, meu Deus, cada um que está nesse momento buscando a Tua face, pedindo pela misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus. Arranca todo o mal, o espírito da doença, do vírus, arranca, meu Deus, agora pelo poder do sangue do Teu amado Filho, Jesus Cristo. abençoa, meu Deus, cura os enfermos, realize sonhos e milagres, derrama da Tua graça e paz, perdoa nossas falhas e pecados, nos dê um dia de muita alegria, paz, sucesso, um dia de realizações de sonhos, um dia de muito amor, um dia, meu Deus, feliz na presença do Senhor e junto com os nossos familiares. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, aquele que pode nos abençoar e quer nos abençoar. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor, nessa madrugada tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu com vida e saúde. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Cubra-nos com Teu sangue, sangue protetor, sangue de amor, sangue de bênção, sangue de amor e paz. Pai, realize sonhos, traga de volta os deseados, Senhor. Salva aqueles, meu Deus, que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Opere maravilha, Senhor. Entra na mente dessas pessoas, Pai, que não conseguem ver o caminho da salvação que é Cristo Jesus, que não consegue, meu Pai, entender que só Jesus salva. Abre esses corações, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um em nome de Jesus. Que o Teu nome seja glorificado. Muitíssimo obrigado, meu Deus. Muitíssimo obrigado, Jesus. Unge esse copo com água, consagre essa peça de roupa, essa fotografia, esses documentos, as chaves. Livre os seus filhos de acidente, de perigo, de aladrão, de assaltantes, de caluniadores, de falsos amigos, de estrupadores. Afaste de nós, os invejosos, os fuchiquentos, os avarentos, os caluniadores. nos dê a Tua graça, que ela nos basta, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebra toda a barreira, todos os obstáculos. Quebra essa maldição hereditária. Quebra, meu Deus, todo o mal. E dê bênção e vitória para Teus filhos, em nome de Jesus. E assim seja. Amém. Para você que colocou teu copo com água e eu tomo a tua água com fé, acredita aí na graça de Deus e no poder da oração. Cada vez que eu tomo essa água, eu me sinto renovado. Eu me sinto abençoado. Eu me sinto protegido. E Deus tem me honrado e me abençoado. Deixa eu te lembrar aqui. Dia 1º de novembro falta 30 dias certinho. Ontem foi dia 1º, hoje é dia 2º, mas falta então 29 dias. Para o nosso grande culto de gratidão a Deus. O culto que nós vamos agradecer a Deus por mais um ano da live Madrugada com Deus. Passou tão rápido, não é, irmãos? Parece que nós fizemos esse culto o mês passado. Mas já está fazendo um ano. Combinamos que cada casal traga um prato de salgado, um refrigerante, para nós, depois do culto, estarmos passando ali alguns minutos, momentos, juntos na presença de Deus. Então não se esqueça. Coloca aí na sua agenda para você não esquecer. Senão você vai, ah, pastor, esqueci, marquei outro compromisso. Já faz alguns dias que eu estou falando. Então, coloca aí na sua agenda que isso aí não é um convite, é uma intimação. Lourdes, fala para o seu esposo aí, Júlio, que eu quero vocês aqui outra vez, viu? E toda a galera que está aí conectados, é para estar aqui conosco na Igreja Evangélica Semeadores de Cristo, Rua Franklin Leal, 578, Jardim Humoarama, bem ao lado do supermercado Lourão Dom, Loja 4, e também da loja Baratão Material de Construção. Fica bem no meio dessas empresas, bem fácil de encontrar. então você vai estar cultuando conosco no dia 1º de novembro. O culto vai começar às 19h. E eu quero, eu preciso da presença de todos vocês aí, principalmente desses que não foram ano passado, que estejam lá conosco também para nós exaltarmos o nome do Senhor. Eu conto com a colaboração e a presença de todos para nós realizarmos realizarmos esse grande culto de gratidão a Deus. Dia 1º de novembro às 19h, na Igreja Evangélica Semeadores de Cristo, na Rua Franklin Leal, 578, Jardim Humoarama, Arassatuba, São Paulo. Tá bom? A nossa irmã José Vilma disse que nós adoramos a Deus no ano passado, nós somos abençoados, e depois nós enchemos o bucho, aí saímos com o nosso bucho cheio. Oi, Mara! Glória a Deus! A Mara deu um testemunho lindo ontem, fez muita gente chorar, inclusive eu, ela e o seu esposo. Que testemunho maravilhoso! Que bênção! Que Deus abençoe a Mara, o pastor Jaime, toda a galera aí que oraram comigo, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus! Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja, vive e reine em nossos corações agora e para todos sempre. Amém! Deus te abençoe, te proteja, te guarda em nome de Jesus. Queridos, conto com vocês a meia-noite para nós juntos estarmos na presença do Senhor. Que Deus te dê uma noite abençoada, protegida, brindada pelo Espírito Santo e pelos anjos. Que nenhum mal lhe aconteça, que você tenha um dia de muita paz e alegria. Hoje é dia de adoração, dia de nós estarmos na casa de Deus. Também é dia de nós votarmos. Ore a Deus antes de você votar. não vote errado para você não ser cúmplice, para você não ser condenado com aqueles que têm a mente fechada pelas coisas de Deus, aqueles que querem fechar igreja, como já disseram, aqueles que dizem que querem conversar com padres e pastores para colocar eles eles no seu lugar. Tenha cuidado com esses candidatos, que eles querem apenas acabar com as coisas de Deus. Mas o sangue de Jesus tem poder. Então não seja cúmplice de uma mulher abortando, matando a criança e você ser cúmplice porque você votou em quem liberou o aborto. Toma cuidado, porque Deus não é brincadeira, não. Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus sabe se você vai apoiar o aborto ou se você não vai apoiar. Você pode até votar secreto, mas Deus vê o teu voto, a Deus ninguém engana. Então cuidado com aquilo que você vai fazer, principalmente quando se trata de estar atrapalhando a obra de Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te proteja e guarde em nome de Jesus. Boa noite, durma com Deus e beijo no seu lindo coração.